Atravessar a rua a pé parece uma tarefa fácil, mas nem sempre é. Em vários pontos da avenida T63, o pedestre precisa se arriscar em meio aos carros. Principalmente a gente que é mais de idade e tem mais dificuldade para atravessar, né? Então eu acho que necessita um sinaleiro aqui. O que importa mais é a gente observar muito, mas tem muitos motoristas que às vezes não respeitam o sinal, é o perigo, né? Semáforo por aqui, como em quase toda a cidade, apenas para os motoristas. Tentar atravessar aqui para mostrar para vocês, olha só, o sinal ali fechou agora e a gente vai atravessar. Mas logo, logo o que a gente percebe é que ali do outro lado, dá só uma olhada, olha só, já abriu. Então uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, né Gustavo, vai ter uma dificuldade maior para poder fazer esse trajeto. Corre risco, né? É, tem muito pouco tempo, né? Então assim, a gente vê aqui que é um local muito frequentado devido aos pontos de comércio e as pessoas simplesmente não conseguem passar, atravessar. Dona Maria Elza tem 79 anos. Os movimentos são lentos, as pernas já não obedecem como antes. Não tem sinal para obedecer. Nossa, o movimento é horrível. Já vi gente quase atropelada ali por conta de... A dificuldade também é grande para quem tem criança pequena. Frederico preferiu pegar a filha no colo para atravessar a rua. Quando o sinal abre, a gente tem que atravessar correndo, porque senão o carro vem... Com criança pequena fica mais difícil? Mais difícil ainda. E quando o semáforo para pedestre existe, muitas vezes o tempo para fazer a travessia é curto. Olha só, já deu sinal ali, já fechou. Os carros já vão seguir o tempo. 18 segundos, menos de 20 segundos para poder fazer essa travessia. É um tempo curto para a pessoa que tenha mais dificuldade de se locomover. É um tempo curto de espera, no caso, para abrir e fechar, no caso. É um tempo curto de espera, no caso.